E agora que os livros são tão importantes, a questão fica ainda mais importante de quais são os livros importantes. Porque não existem só esses livros, existem outros. Por que a gente faz essa seleção específica? Então, esse é um processo também que é muito mais longo do que as pessoas imaginam. Não é uma coisa assim de em um momento da história um conselho ou um concílio, seja de judeus ou seja de católicos, sentou numa mesa, numa sala escura, à luz de velas com capuz e falaram, olha, tem um monte de texto aqui, qual que é mais conveniente pra gente? Ah, vamos pegar esse, ah, esse aqui, é melhor não. Não é assim que acontece o processo. É uma coisa muito orgânica e longa. Então, por exemplo, os evangelhos, os quatro evangelhos, eles surgiram de forma independente. O evangelista de Marcos, ele não pensava assim, ah, vou escrever um dos quatro evangelhos. Ele escreveu um evangelho. O evangelista que escreveu o evangelho de Lucas, a mesma coisa. De João, etc. E aí, esses textos, eles eram importantes para as comunidades cristãs. Por que esses textos eram importantes? Porque a história que eles contam, que eles contavam, era importante. Algo aconteceu, que foi Jesus ter andado por aí, feito milagres, ensinado, morrido e ressuscitado. Esse é o conteúdo fundamental do evangelho. E a gente precisa comunicar isso. Você pode comunicar isso oralmente ou você pode comunicar isso por escrito. Inicialmente, se as pessoas estão vivas, que viram aquilo, é melhor comunicar oralmente mesmo. Você fala de boca a boca, a coisa espalha rápido. Mas vai passando o tempo, como é que você vai confiar no relato sobre aquilo de uma pessoa que recebeu aquilo de segunda, terceira mão? Ah, o meu avô contou que Jesus fez isso. Beleza, ainda tem um respaldo. Mas quando você fala assim, meu tetravô me contou... Falava para o... não, falava para o meu bisavô, que falava para o meu avô, que falou para mim. Que Jesus disse essas palavras. Então, há uma necessidade de dar um suporte mais fixo para essa história do que a oralidade. Então, surgem textos, não como textos sagrados, mas textos falando sobre algo sagrado que são úteis para manter essa memória. E as pessoas, desde o início, já começam a dar mais importância para os textos que elas reconhecem que estão mais próximos da história. Então, as testemunhas estão mais próximas do evento. Não é uma questão de esse texto foi Deus que inspirou, esse texto não foi Deus que inspirou. É esse cara que está falando mais perto de Jesus. E até tem um trecho interessante, que eu acho que é ilustrativo disso, que é o prólogo do Evangelho de Lucas. As primeiras palavras do Evangelho de Lucas, elas dizem o seguinte, muita gente lê, passa por cima do texto e não pensa muito sobre a coisa. Mas ela diz o seguinte, vou ler aqui da tradução da Bíblia de Jerusalém. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, então muita gente tentou compor uma narração articular, de forma organizada, as coisas que aconteceram. Então, muitos tentaram. E isso foi transmitido desde o princípio, essas pessoas foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também, ao autor, pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Desempacotando o texto, né? Então, Lucas diz que muitas pessoas estão escrevendo sobre aquilo que aconteceu e estão escrevendo isso a partir do que foi transmitido a eles, como testemunhas oculares. Então, as pessoas estão, isso está circulando oralmente. E aí, a partir da tradição oral, algumas pessoas estão tentando organizar essa tradição oral em um texto único. Porque a tradição oral, ela não chega feitinha, né? Você tem um episódio, um conta um episódio aqui, outro episódio aqui. Como é que isso aconteceu? Antes ou depois? Você tem que organizar o texto. Então, muitas pessoas estão tentando fazer isso. E aí, o evangelista de Lucas diz que faz isso após a curada investigação de tudo desde o princípio. Então, ele faz uma pesquisa. Talvez ele se refira aqui a entrevistas, a leituras de alguns desses textos que já estão circulando. Então, assim, ele, para dar autoridade para o que ele está falando, ele não fala assim, eis a palavra de Deus, dois pontos, e começa o evangelho. Ele diz, isso que eu vou falar para vocês, eu falei porque eu pesquisei muito, eu ouvi muita gente, é gente que estava próxima do evento. Ele dá uma justificativa e um caráter de autoridade para o seu texto normal, trivial, humano, de qualquer texto normal que a gente conhece. Você concorda? Sim. Não é, isso aqui, se a gente parte da ideia da Bíblia caindo do céu como um livro de ouro, não é o tipo de coisa que o cara falaria, né? Ele falaria, um anjo me contou, recebi em revelação tal coisa, né? Que outros textos vão usar esse recurso também. Mas Lucas não, Lucas diz isso. Então, você vê essa pluralidade de relatos que circulavam na época, uma pluralidade de tentativas de organizar isso de forma escrita para conservar essa memória com mais solidez. E ele até escreve isso para uma pessoa específica. Então, ele diz, após ser feita essa investigação, escrevo de modo ordenado, ó ilustre teófilo, talvez a pessoa que patrocinou esse esforço de escrita dele, o material, né? Contratou o Lucas para fazer isso, para que verifique-se a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, compare aquilo que você ouviu com essa versão mais acurada e investigada que eu estou te dando. Então, essa imagem é muito diferente da imagem de livros brotando por inspiração sobrenatural, de uma forma separada das dinâmicas humanas sociais comuns. Você pode até falar assim que, nesse processo humano, Deus deu uma direcionada aqui e ali, protegeu de uma coisa ou outra. Beleza. Mas a dimensão humana é absolutamente inegável e o autor nem tenta negar esse momento nenhum. E mais interessante ainda é que isso se aplica ao Antigo Testamento também. Então, eu separei algumas passagens aqui. Porque, no caso do Antigo Testamento, às vezes se pensa que, por exemplo, a Torá vem direto de Moisés ou até de Deus recitou para Moisés. Às vezes tem uma ideia até que remete o texto ainda mais a Deus, que não é que Moisés escreveu a Torá, mas Moisés só escreveu o que Deus disse para ele, né? Então, assim, mas quando você lê o texto da Torá, eu vou ler aqui do livro de Números, por exemplo, há uma passagem que diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 24. Ah, não, não é esse trecho, não. Esse aqui é de outra coisa, que a gente pode falar depois. Mas aqui em Números 21, 14, tem uma passagem que diz o seguinte. Por isso se diz, conta-se uma história, e aí diz assim, por que o Arnon estava na fronteira de Moabe entre os moabitas e os amorreus? Por isso se diz no livro das guerras de Yavé, dois pontos. Que livro das guerras de Yavé? Ele está fazendo uma referência a outro texto que circulava naquele período, que as pessoas certamente conheciam, porque ele nem precisa explicar o que é, mas que a gente não tem hoje, isso não está na Bíblia. Mais interessante ainda, são vários momentos em que isso acontece no texto do Antigo Testamento. Então, Josué, por exemplo, em Josué, no capítulo 10, versículo 13, é dito o seguinte, aquela história de Josué mandando o sol parar, que é muito famosa, ele diz o seguinte. E o sol se deteve, e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro do Justo? Então, ele reconhece que essa história estava escrita em outro documento também. Ou pode ser também o livro do Justo uma referência a uma série de regras ou coisas que o Justo deveria seguir. Não exatamente um livro, mas sabe? Mas é uma narrativa, se ele fala assim que não está isso, o sol se deteve, a lua, toda essa história que é contada sobre a lua para... Teria que ser algum tipo de livro que incorpora elementos narrativos, seja em poesia ou em prosa. Mas tem que ser um texto narrativo. E aí, outra situação em que isso acontece muito. Quando a gente... Tem que circular muita coisa nessa época que se perdeu, né? E mais antigas dos que a gente tem, porque se eles citam, cronologicamente seria impossível citar um livro posterior. E nos livros de reis e crônicas, é muito comum também que a gente encontre o seguinte. E os livros de reis e crônicas são crônicas. Os dois são crônicas. O que são crônicas? São autores que estão próximos ao palácio, estão próximos ao rei, escrevendo a história oficial, a história nacional, basicamente. Então, teve tal rei, ele fez isso de bom, ele fez isso de ruim, ele governou por tantos anos. Aí passa para o próximo. Aí fala do rei Asa, do rei Ezequias, do rei Josias, do rei não sei quem. Vai fazer uma listagem dos reinos do que aconteceu. Isso é muito comum nas culturas antigas daquela região. A gente encontra na Mesopotâmia, na Pérsia. Você sempre tem os cronistas, que escrevem essa literatura meio que nacional. E aí, no livro, o primeiro livro de reis, por exemplo, tem uma passagem, no capítulo 14, versículo 19, que fala o seguinte. Ele conta a história de Jeroboão e ele fala assim. O resto da história de Jeroboão, as guerras que fez e o seu governo, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Israel. O que são os anais dos reis de Israel? E você passa para a próxima história, aí vai falar sobre Roboão. No final da história de Roboão, fala o resto da história de Roboão, tudo o que fez, não está escrito nos anais dos reis de Judá? E aí, quando vai falar de Abim, mais um próximo rei, fala a mesma coisa. Quando fala de Asa, em Judá, fala o resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, as cidades que construiu, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Então, ele faz referência a outra documentação escrita, que certamente serviu de referência para que isso fosse escrito. E a gente perde muito a dimensão disso quando a gente pensa na Bíblia como um livro inspirado, nesse sentido de um livro à parte das dinâmicas normais sociais históricas, que é algo que o próprio texto, em momento nenhum, pretende ser. Ele poderia ter ocultado isso aqui, ou algum escriba, sei lá, na Edad Média, poderia ter visto isso e falado assim. Não tem por que eu colocar isso. É, não vamos botar esse livro aqui, que livro que é esse, né? Mas por quê? Quando esses textos surgem, quando um texto surge, ele não nasce com autoridade. A autoridade de um texto se consolida com o tempo. Se você não nasce com autoridade, você precisa, de alguma forma, reivindicar a autoridade. E você citar referências que já eram conhecidas, valida o que você está falando. Então, se eu falo, tem tal e tal coisa, e você pode verificar que isso está lá também na referência que vocês já conhecem, você dá uma validade para o seu texto. Se ele nascesse já autoritativo, ele não precisaria desse tipo de artifício. Então, isso é em todos os livros da Bíblia que a gente vai encontrar. Basicamente todos, principalmente no Antigo Testamento e esses mais históricos com os evangelhos, a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Isso dá uma dimensão para a gente desse processo gradual do desenvolvimento de livros, que foram ganhando autoridade ao longo do tempo, foram reconhecidos como sendo importantes, até um ponto em que as pessoas já falavam assim, esses livros são suficientes. Aqui a gente pode parar, isso aqui já está bom. Então, inicialmente, é mais uma mentalidade de assim, pelo menos esses livros a gente tem que ter. Se quiser ter mais, pode ter. Mas chega um nível de estabilidade, de valorização do texto, de aquilo é a verdade, ponto final, que você fala assim, não, daqui para frente não se acrescenta mais nada. E no caso do judaísmo, isso acontece muito tardiamente. E os primeiros relatos que a gente tem desse tipo de retórica de daqui a gente não inclui mais nada, é no primeiro século depois de Cristo. Então, já é depois de Cristo, que é quando Flávio José, um historiador judeu, fala que, numa carta contra um grego, uma pessoa de cultura grega, ele fala assim, vocês têm livros demais, cheios de contradição, cada um fala uma coisa. Nós, judeus, não. Nós temos 22 livros e não mais. A gente tem uma coerência cultural que vocês não têm. A gente tem uma referência estável que vocês não têm. Isso é primeiro século depois de Cristo. Antes disso, a gente não encontra esse tipo de reflexão. Então, a comunidade de Curã podia ter quantos livros eles quisessem. Menor problema. E aí, no segundo século, a gente encontra discussões entre rabinos ainda, falando o seguinte, o livro de Eclesiastes, ele macula a mão ou não? Quer dizer, você pode encostar no livro de Eclesiastes sem os ritos de pureza ou não? Qual que é a reflexão aí? O livro é sagrado ou não, basicamente? É. E eles estão discutindo isso no século II d.C. Já estamos nos anos 101 quebrados e depois 201 quebrados. E os rabinos estão discutindo. Eclesiastes, macula a mão ou não? Seria o equivalente, mais ou menos, ao estar na Bíblia ou não estar na Bíblia. Mas como eles não operavam com essa ideia de Bíblia, um acervo fechado, um códice, que você abre o índice, lê o sumário, o que está aqui dentro, e fala assim, está dentro ou está fora, aqui, nesse período do início da tradição rabínica, você não tem isso. E outro texto também, o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos também existia essa mesma discussão. O livro de Esther também existia essa mesma discussão. Então, a gente está já 200, mais ou menos, depois de Cristo. Muitos dos textos que eles estão discutindo já têm 500 anos, talvez mais do que isso. E ainda não há um fechamento de um cânon tal como a gente conhece. E isso pode ser muito surpreendente para muita gente que pensa a história do judaísmo. Ah, o que é o centro da história do judaísmo? A Bíblia. Só que nos tempos bíblicos, a verdade é que nem tinha Bíblia. O que a gente chama de tempos bíblicos, não tinha Bíblia. A gente chama de tempos bíblicos porque a Bíblia fala deles, não porque eles usavam a Bíblia. E no cristianismo, a coisa vai se desenvolver também nesse mesmo processo orgânico. Então, o que vai acontecer? Muitos desses textos que já tinham uma autoridade reconhecida, porque era alguém que falava que esteve com Jesus, que recebeu uma revelação de Jesus, que conheceu os discípulos de Jesus, essas pessoas vão deixar textos que eram autoritativos, eram copiados, se enviavam de uma região para outra. E aí, esses textos vão chegar um momento em que, quando você quer fechar o cânon, você não vai decidir quais são os textos importantes. Já foi decidido organicamente isso pelas comunidades. O que você vai fazer é reconhecer oficialmente a importância que esses livros já tinham. Então, quando, por exemplo, acontecem os concílios, muitas vezes quando se fala no fechamento do cânon da Bíblia cristã, fala-se muito, sei lá, no concílio de Nicéia, que na verdade nem discutiu isso, mas tem o concílio de Roma, o concílio de Cartago, que discutiram, sim, quais os livros tinham mais autoridade ou não, são concílios, reuniões de bispos, que estão acontecendo ali no quarto e quinto século depois de Cristo, anos 300 e 400, e eles estão basicamente repetindo, em grande medida, listas que a gente já conhecia do segundo século. Então, a gente tem autores, Inácio de Antioquia, eles já citavam os mesmos textos que vão entrar no Novo Testamento. Então, não existia o Novo Testamento. Mas, quando ele passar a existir, eles não estão inventando uma coisa com grande liberdade, eles estão reconhecendo uma tradição que já tem um período de consolidação. Então, muitas dessas ideias conspiratórias, ao concílio de Nicéia inventou a Bíblia. O Constantino decidiu o que seriam os livros que deveriam estar na Bíblia. Constantino viveu nos anos 300 e os quebrados quando você já tem muita gente antes que já reconhecia a autoridade desses livros e já fazia lista. A gente tem um texto que é o Cano Muratore, o Cano Muratore, o Cano Muratoriano. Esse é um texto em que ele inclui, em certo momento, uma listagem dos livros que eram considerados autoritativos. Eu não estou falando sagrado, porque a discussão não era essa. A discussão era, principalmente, originalmente, quais têm autoridade, quais são confiáveis, quais textos a gente pode confiar para entender a coisa sagrada que aconteceu. Não quais são os textos sagrados, mas quais são os textos que são confiáveis sobre a história sagrada. Percebe a diferença? Entendi. Então, o Cano Muratore já cita uma lista de livros que é muito parecida com as definições que vão acontecer em Roma e em Cartago, nesses concílios. É um texto de mais ou menos 170 d.C., muito anterior, 200 anos antes de Constantino, praticamente. E tem uma ou outra divergência. O Cano de Muratore, se eu não me engano, ele não cita o livro de Hebreus, ele não inclui Hebreus. E ele inclui o livro de Sirac, a Sabedoria de Sirac, ou o Livro da Sabedoria, que é um livro que está nas Bíblas Católicas, ele inclui no Novo Testamento. Agora, mas aí, quando Constantino, então, define o Cano, fecha a lista, de novo. Constantino não definiu o Cano, o Conselho de Niceia não discutiu esse tema, outros temas que o Conselho de Niceia discutiu. Está errado quem acha que foi Constantino que fechou esse... É, a gente não tem documentação nenhuma que atribua isso a Constantino. A gente tem um texto do nono século, um texto medieval, que cria uma lenda falando que, no Conselho de Niceia, foram colocados vários livros sobre a mesa, alguns caíram e esses foram considerados não canônicos, e os que ficaram em cima foram considerados canônicos. Ele fala isso para legitimar o cânon, para dizer que Deus derrubou, a seleção direta de Deus, um milagre aconteceu. O próprio Deus mostrou quais são os livros canônicos e os não. Mas isso é uma lenda do século nono, falando sobre esse evento do quarto século, 500 anos depois. Mas o resto é conspiração. Mas a gente tem, de fato, concílios que definiram certos cânones, mas o respeito a essas decisões conciliares também não é absoluto. Então, os manuscritos mais antigos que a gente tem de Bíblias completas, eu até coloquei imagens aí, depois procura aí a pasta Outros Manuscritos, vai ter aí alguns que começam com a palavra Unciais. Pode selecionar qualquer um aí. Esse aí, qual é o título que está nele aí? Alex Andrinos. Isso. Alex Andrinos? Isso. Esse é o Codex Alex Andrinos. É um códice, de novo, é um livro num formato como esse que eu mostrei várias vezes aqui de Bíblias que a gente conhece, que tem esse texto aí. Bonito, né, cara? A escrita, né? E repara que... Vê se você repara uma coisa curiosa na questão da escrita, já que você falou da escrita. É. Tenta identificar uma palavra aí. Ai, caramba. Quase que tem um Ayrton lá. Tem Aiton lá, mas não é Ayrton. O negócio é que perceba que as palavras não estão separadas umas das outras. É, tá tudo junto. São escrita contínua, né? Escripto contínuo, que era uma forma de escrever que era muito comum até no hebraico também. As pessoas não achavam que precisavam separar as palavras. Não tinha vírgula. Não sei que se virem. Não, não é de forma alguma. Não separavam palavras, não pontuavam, não colocavam vírgula. Tem umas capitulares, umas letras um pouco maiores lá, que eu não sei qual... Mas são todas letras maiúsculas arredondadas. São chamadas de unciais, né? Por isso esse texto é chamado de códices unciais. E tem umas anotações à margem, né? Isso. São anotações que... Isso aí eu não vou conseguir ver exatamente o que é agora, mas podem ser essas referências de ver tal outro texto, ou há uma variante, ou então uma definição de seções, né? Porque os próprios capítulos e versículos você não vai encontrar ali. Capítulos é uma invenção medieval. Os escribas medievais é que vão inventar a divisão em capítulos. E depois a divisão em versículos vem mais tarde ainda. Mas então, isso aí, esse é o Códex Alexandrinos, e ele é um texto em grego. Ele é uma Bíblia completa em grego, que tem o Antigo e o Novo Testamento. O Códex Alexandrinos, ele segue uma certa listagem de livros. Isso é posterior a Constantino. É posterior às decisões conciliares que eu comentei também. Ele segue uma lista que é diferente, por exemplo, de... Se você passar para outra imagem que está com monciais aí, que pode ser, por exemplo, o Códex Sinaíticos ou o Códex Vaticanus. São outros manuscritos que a gente conhece que têm listagens relativas... Não muito, mas com um ou outro livro inserido ou removido. Então, mesmo depois das decisões conciliares, que são apontadas como tendo fechado o cânon, o cânon permanece aberto. Não tem essa questão de uma definição, por exemplo, quem colocar outro livro seja maldito. Isso vai acontecer, mas no Conselho de Trento, em 1500 e uns quebrados. Só em 1500? Em 1500, no tempo das reformas, em que essa briga por quais são os livros, como interpretar os livros está tão forte contra os protestantes na Europa, gerando, inclusive, guerras, participando do contexto de guerra ali entre principados germânicos e estados apoiados pelo Papa, esse tipo de coisa, que a igreja se vê numa situação de definir, de uma vez por todas, e fechar e bater o martelo de que esses são os livros. E aí, 1500 anos depois de Cristo, seguindo, claro, a tradição daquilo que já tinha sido discutido em outros concílios e tal, vai fechar uma lista. Esse daí, por exemplo, lá... Esse também é um Códice Uncial, é mais um desses códices do quarto e quinto século, que tem essas listagens diferentes. Então, por exemplo, algumas dessas bíblias que a gente está vendo aí, elas têm a Carta de Barnabé, que é um texto que a gente não tem mais hoje nas bíblias, a gente tem em vários manuscritos esse texto, mas isso não é incluído em nenhuma bíblia que eu conheça, pelo menos. Tem também o Evangelho de Pedro, é um texto que o Cânon de Moratória, inclusive, faz questão de falar, não leiam o Evangelho de Pedro. Então, se ele faz questão de singularizar esse texto, não leiam, alguém está lendo, né? É. Tem a primeira e a segunda Carta de Clemente, de Roma, em alguns desses códices unciais, que são cartas de um bispo da virada do primeiro para o segundo século. Então, ainda havia alguns textos. Então, o que a gente percebe não é que existia uma bíblia original e que ela foi se corrompendo em várias versões. É o contrário. A gente tem uma pluralidade enorme de textos que começam a se restringir em bíblias, que ainda são divergentes, e com o passar do tempo a coisa vai se fechando cada vez mais. Um processo muito longo, atendendo a certas demandas sociais daquele contexto, como, por exemplo, a questão das reformas. Nos tempos de Lutero mesmo, Lutero tinha perfeita liberdade de falar que ele achava que a epístola de Tiago, a Carta de Tiago, era uma epístola de palha. Uma epístola que não é robusta, não dura tanto, não tem substância tanto quanto as outras do Novo Testamento. Não deveria ter um lugar no Novo Testamento. Diz a mesma coisa sobre o livro do Apocalipse, que não reconhecia nada do Evangelho autêntico no livro do Apocalipse. Isso não era muito radical para Lutero falar, porque esses livros, o livro do Apocalipse, por exemplo, a Carta de Tiago, assim como a Carta de Judas, historicamente, ao longo da história do cristianismo, foram considerados textos disputados. Algumas comunidades aceitavam, outras não aceitavam. Isso desde o princípio, são chamados antilegomina. É uma palavra em grego que significa que há palavras contra. Antilegomina. Ou seja, são livros que tem gente falando contra, mas tem comunidades que aceitam. Então, mesmo voltando lá no tempo de Constantino, que é tão lembrado, ah, Constantino inventou a Bíblia. O Eusébio de Cesareia, que era um bispo da cidade de Cesareia, que era a principal pessoa que o Constantino consultava em assuntos religiosos, era quase que o padre de referência, o conselheiro espiritual, coisa desse tipo, do Constantino. O Eusébio de Cesareia recebe um pedido de Constantino, inclusive, de produzir 50 volumes com textos que ele considerava que eram importantes para as comunidades cristãs. Quando Constantino adota o cristianismo como a sua religião, depois vai virar a religião oficial do Império mais tarde, mas o Constantino começa a favorecer o cristianismo e ele pede para o Eusébio, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, mas eu não sei, não entendo muito o cristianismo. Então, Eusébio, você que entende, separa para mim aí os principais textos que vocês reconhecem como importantes e faça 50 volumes, que eu vou espalhar esses volumes, principalmente para a região ali de Constantinopla, as igrejas de Constantinopla, que era o centro ali do Império Romano na época. E aí o Eusébio, que é quem faz isso, em outro texto ele escreve falando que existem textos disputados, que tem alguns que são reconhecidos, outros que não são muito reconhecidos, outros que ninguém disputa. Então, no contexto em que Constantino pede isso para o Eusébio, a conversa ainda está aberta. A própria pessoa que é a referência do Constantino para produzir esse documento não fala são esses e não esses. Eles falam assim, olha, tem uns que não tem tanta gente, não tem tanto apoio. Então, provavelmente o que ele fez nessa seleção, a gente não sabe exatamente quais, a gente não tem materialmente esses livros que ele produziu. Talvez sejam, inclusive, os códices unciais que apareceram ali, talvez sejam essas bíblias de Constantino. Mas quando o Eusébio foi fazer essa seleção, ele não se pauta por uma decisão, uma iluminação, uma revelação, uma consulta, uma referência única. Ele fala assim, tradicionalmente, esses são os principais. Talvez, se você quiser incluir esse e esse aqui, como algumas comunidades consideram importantes, pode incluir também. Então, o que há essa pluralidade na história da Bíblia, o que a gente vê essa pluralidade que vai cada vez mais se fechando e se fechando dentro de comunidades específicas. Isso aqui é uma Bíblia católica, ela se fechou com 73 livros. Mas ela se fechou depois, entre os protestantes com 66, mas demorou também. Outra imagem, se puder pegar aí, Lênia. Há uma que chama KJV 1611, que é a King James Version, a versão do rei Jaime, o rei Tiago, ou rei James, como queira chamar, que é um rei da Inglaterra, no período ali das Reformas também, um pouco depois. Ele pede para produzir essa tradução da Bíblia para o inglês. E na tradução que ele produz, você vai ter os apócrifos, que são esses, não todos, mas os chamados apócrifos deuterocanônicos, pelos católicos, que é Judite, Tobias, primeiro e segundo Macabeus, sabedoria de Sirac. E essa imagem aí, então... Então, é isso aí, é o sumário de uma versão da Bíblia do rei James, de 1611, é uma Bíblia protestante, e ela tem três seções. Ela tem uma seção que é o Antigo Testamento, lá em cima, o nome dos livros em ordem dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Aí vem o Antigo Testamento, vem os livros chamados apócrifos, e depois os livros do Novo Testamento. Entre os apócrifos ali, inclusive, você tem mais livros do que os que estão nas Bíblias Católicas. Você tem, por exemplo, não sei se eu vou conseguir ler, mas eu acho que tem o primeiro Esdras, também chamado de terceiro Esdras, que não está nas Bíblias Católicas. Acho que tem a oração de Manassés, que é um acréscimo a crônicas. Então, ele tem ali esses textos, e as Bíblias protestantes em geral, até o século XIX, até o século XIX, as Bíblias protestantes até o século XIX tinham, geralmente, esses textos contidos, o que não significa que eles fossem utilizados liturgicamente. Então, tem textos que são considerados mais importantes, mas as Bíblias, bom, já que a gente pode imprimir, já que a gente tem a tradução, vocês vão colocar também. Se você quiser fazer uma leitura em casa, esse texto pode ser edificante e tal. Então, há uma abertura maior na concepção dessa ideia de canon, ainda no século XIX, dentro do protestantismo. Então, assim, a ideia da Bíblia protestante como 66 livros, fechadinhos, não tem muito mais do que 100 anos. Então, ali, agora dá para ler melhor, ele está ampliado, tem Esdras, segundo Esdras, isso aí é porque tem o livro de Esdras, tem o livro de Neemias, e aí depois tem o terceiro e quarto Esdras. Por quê? Porque o Neemias é chamado de segundo Esdras, às vezes, por isso é essa contagem. Então, eles são dois livros adicionais atribuídos a esse período de Esdras e Neemias. Tem o livro de Tobias, Judite, partes adicionais a Esther, tem Eclesiásticos, que é outro livro diferente do Eclesiastes. Que tem na Bíblia católica. Que tem na Bíblia católica. Tem primeiro e segundo Macabeus, tem a oração de Manassés, que é um acréscimo ao livro de Crônicas. Tem o ídolo de Bel e o Dragão, que é um acréscimo ao livro de Daniel. Tem a história de Suzana, que é um acréscimo ao livro de Daniel. Sim, isso está presente aqui, inclusive, na Bíblia católica. Sério? Qual é essa história do Bel e o Dragão? Bel e o Dragão? Ah, eu não vou lembrar exatamente agora, mas é um contexto de corte em que Daniel é chamado para resolver esse problema, que é o dragão presente ali no quarto da Bíblia. Ah, quero ler isso aí. E aí tem a canção dos três jovens, na verdade, né? Ali que é o... São orações, sabe aquela história que fala de Daniel e dos três jovens que não se dobraram, não curvaram os joelhos para Baal e tal? Nas viúlias católicas, e como a gente está vendo aí numa Bíblia protestante de 1611, a gente tem um acréscimo a isso, que são as orações que esses jovens fizeram antes de serem lançados na fornalha. Que tem isso, né? Eles vão ser lançados na fornalha e vão milagrosamente sair vivos, né? Isso aparece no livro de Daniel, qualquer livro de Daniel, mas a oração que eles fazem antes de entrar na fornalha está presente aí nos apócrifos, né? E tem também Baruque e a Carta de Jeremias. Aqui na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, na Bíblia católica, a gente tem Baruque, é um dos livros. Mas a Carta de Jeremias, não. A Carta de Jeremias a gente tem nos ortodoxos. Então, assim, a gente vê que mesmo no século... Aqui a gente está no século XVII, né? Mas isso aqui permanece até o século XIX, muito frequentemente as Bíblias protestantes vão ter os apócrifos. Até hoje, na verdade, algumas Bíblias nos Estados Unidos, né? Eu já vi Bíblias em inglês. Está escrito Antigo e Novo Testamento com apócrifos. Então, por mais que esses textos sejam vistos hoje como quase que... Bom, já que você tem os textos sagrados, aqueles que não são exatamente sagrados, você vê como tentando ser sagrados e sendo falsamente sagrados. Faz sentido? Tipo assim, se você tem uma coleção que é sagrada e uma que é quase sagrada, esse quase sagrado é até mais perigoso do que o não sagrado. Essa é a visão de hoje. Mas a visão antiga não era essa. É de que tem livros que são um pouco mais sagrados e outros que são um pouco menos. Os que são menos sagrados são mais sagrados do que os não sagrados. Ué? Por quê? Não, do que os não sagrados. Ah, tá, tá, tá. Os que são menos sagrados do que os totalmente sagrados são mais sagrados do que os nada sagrados. Então, por exemplo, o Pastor de Hermas, que também é um livro que aparece em alguns novos testamentos em manuscritos antigos, ele era considerado um livro muito importante para a leitura, mas não para a leitura pública. Ele era um livro de edificação pessoal, individual. Não era um livro que fazia parte da liturgia, não era lido pelas comunidades em público, né? Mas ele era lido de forma... e recomendava-se a leitura dele para as pessoas se edificarem eticamente, religiosamente, a sua fé. É o mesmo caso da Didaqué, que é outro texto também que aparece em alguns manuscritos antigos. Esses textos foram perdidos, né? E hoje há uma visão muito negativa sobre eles por parte de quem tem um cânon bem fechadinho, que é de, bom, esse texto aqui que é quase sagrado, ele está tentando fingir que é sagrado. Se não é totalmente de Deus, então é zero de Deus. E essa é uma concepção recente. Então a gente vê como é que a nossa relação, não só a Bíblia se transforma ao longo do tempo, o próprio texto da Bíblia se transforma ao longo do tempo, como a gente viu, tem um Jeremias diferente no Mar Morto em relação aos Jeremias que a gente tem hoje. Os textos que fazem parte da Bíblia mudam. E a relação que a gente tem com esse conjunto documental também muda com o tempo. Então essa dimensão histórica da Bíblia, que a Bíblia em momento algum omite, como a gente viu nas suas referências que elas fazem a documentos mais antigos, etc., a gente acaba perdendo, quando a gente tem essa ideia de uma Bíblia como um documento pronto e acabado, que Jeremias quando escreveu estava escrevendo a Bíblia, não estava escrevendo a Bíblia, estava escrevendo um texto, que depois acabou virando isso aqui para uma longa história com várias razões. Então eu acho que esse conhecimento, essa perspectiva histórica ajuda a gente a entender muitas coisas, quando a gente está querendo tentar entender de fato a intenção dos textos, o sentido dos textos naquele contexto, para a gente não transformar muitas vezes esse texto em um pretexto, em uma ferramenta, uma desculpa, para na verdade simplesmente valorizar as nossas opiniões sobre qualquer assunto, que é o que a gente vê muito acontecendo hoje. Você pergunta se Jesus, teve até um estudo recente nos Estados Unidos, se Jesus votaria nos republicanos ou nos democratas? Sério? É, fizeram essa pergunta e adivinha... Voltaria no Bolsonaro ou no Lula? Isso, seria o equivalente, né? E adivinha a resposta? É. Os republicanos responderam o quê? Que votaria, claro, o republicano. Claro, e o democrata? Também no democrata. E eles fizeram perguntas semelhantes também, coisas de pautas mais progressistas, chamadas progressistas versus mais conservadoras. Aborto, taxação dos ricos, nessa mesma pesquisa. Jesus seria a favor ou contra essas medidas e aí numa escala de 0 a 10. Resultado, quem é mais progressista, puxa Jesus para o seu lado. Quem é mais conservador, puxa Jesus para o seu lado. Então, quando a gente tem uma ideia equivocada da Bíblia, como esse livro que é legitimador, perfeito, sagrado, de qualquer opinião que eu possa ter, e você esquece essa variedade de interpretações, variedade do próprio texto que aconteceu historicamente, isso se torna uma arma muito perigosa, até politicamente, né? Da pessoa falar assim, tem que fazer tal coisa? Ah, por quê? Aí você não precisa dar um argumento racional, você fala, porque Deus quer, porque está na Bíblia. Bom, será que está na Bíblia mesmo? Será que é isso que o texto dizia no contexto original? Será que o autor, nesse contexto histórico, sequer tinha o tipo de preocupação que a gente tem hoje em relação a certas coisas, né? Então, essa ideia da Bíblia como um texto simples, como um manual da vida, que muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, a Bíblia é o manual, é só você seguir o manual. A pessoa que fala isso, ela de fato leu os textos que estão aqui? O manual aqui da Bíblia é, se o touro, se um boi do meu rebanho chifrar o escravo do vizinho, eu o compenso com 60 ciclos de prata. São 30 no Código de Humorá, são 60 na Torá. Eu compenso ele com 60 ciclos de prata. Bom, isso aí não é... Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Aí você fala assim, ah, mas você pode extrair um princípio disso aí. Beleza. Mas aí você já tem que reconhecer que você está no território da interpretação. E cada povo, em cada tempo e circunstância, o princípio que ele vai extrair daí vai ser diferente. Faz sentido? É. Então, para o nosso tempo, quando a gente fala de extrair princípios da Bíblia, a gente tem que reconhecer que isso é uma interpretação, que isso é algo historicamente circunstancial, para a gente não absolutizar certas questões que não são absolutas. A gente não falar, é isso e pronto, quando há outras possibilidades. O sentido do texto é esse e não o outro, quando já foi, já houve tanta possibilidade de leitura. Então, é reconhecer aquilo que é histórico, relativo e passível de interpretação humana e de produção humana como o que de fato é, para não gerar esse uso que se faz, às vezes, até como uma arma da Bíblia. De falar, por exemplo, de destruição de terreiros de religiões de matriz africana, é porque você vê tantos relatos de templos de Baal sendo derrubados, ou templos de outros e esses heróis são celebrados, essas figuras são celebradas como heróis nesse contexto. E aí você transporta isso para a realidade de hoje e fala assim, é bíblico destruir a religião alheia. Agora, o que é bíblico, quando você reconhece que a Bíblia é tão diversa em autores, em períodos históricos, em interpretações que eles fazem sobre Deus, em interpretações que eles fazem sobre a lei, forma das quais eles praticam as suas religiões, vivem a sua fé, o que é bíblico? Aí a gente volta para aquela questão inicial. A Bíblia só passou a ser um livro, um livro, e você pode falar assim, está na Bíblia que, e como se a Bíblia fosse um livro uniforme, depois de um longo período de uniformização, homogeneização artificial desses textos. Mas quando você reconhece que há diversidade, que Paulo pensava diferente de Tiago, tinha ideias diferentes, eu acho que isso é muito mais frutífero, e abre muito mais o debate para as pessoas poderem, de fato, discutir, apresentar argumentos, reconhecerem a validade de posições diferentes das deles, do que quando você parte de um está na Bíblia, ou é bíblico, ou, opa, isso que você está fazendo não é bíblico, não é bíblico, é... Qual parte? Qual parte, qual o texto da Bíblia, em que momento, que bíblico você está falando? Então é sempre importante ter esse cuidado histórico com as coisas que são históricas. Sim. Sim.